Música Neste momento o site florestanoticias.com vai conversar com a vereadora Mirim Marisa Almandes. Conta pra nós essa experiência de ser vereadora por um dia. Foi muito bom, né? Na minha opinião, assim, que foi excelente, que a gente aprende mais e que nós se torne grandes cidadões futuramente com os aprendizados que tivemos aqui na Câmara. Espera que as suas propostas sejam levadas adiante, principalmente envolvendo a área da saúde? Sim, com certeza, né? É sempre muito bom. Obrigado pelas informações. De nada. Música